Fala galera, beleza? Pois estão caixões pra mais um vídeo do canal FlamigamesTV, se você não é inscrito, por favor, se inscreva, não deixe de dar seu like. Trago pra vocês um vídeo icônico do The Mads, o cara que arrasa nas madrugadas aí da roxinha, sempre fazendo stream aí da meia-noite, às 7 da manhã, o horário muito louco, mas tipo, o cara é bem carismático, muito animador e pro horário, cara, ele deixa todo mundo acordado. E a galera que tá lá não quer ficar off-live, não tenho certeza. Então, galera, aí ele tá no EK, caçando em Rochamu, espero que vocês curtam aí, e vale muito a pena aí a hunt dele aí assistir, porque ele é muito animado, vale a pena mais ainda, muito mais, muito mais, muito, 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 muito acompanhar ele lá na stream, ao vivo, com música, ele é animadão, junto com a esposa lá, com a imosa dele, então espero que vocês curtam aí, e é isso aí, mano. Dê um salve lá nele, fala que me encontrou por mim aqui, através do canal aqui, que acabo conhecendo ele, e é isso. O link dele vai tá aí no título do vídeo, e é nóis. Aí ele tá caçando de K'Night em Rochamu, não que isso seja importante, mas... Tá caçando de K'Night em Rochamu, solo, então acho que vale a pena, né, mano. Tamo junto aí, um abraço e segue o vídeo. Tá caçando de K'Night em Rochamu, só viu que acabou, boa noite, mano. Tá caçando de K'Night em Rochamu, só viu que acabou, boa noite, tá caçando de K'Night em Rochamu. E aí ele tá na hora de trocar esse fone, Priscila. Tá chato aí já. Tá horrível, tá muito ruim, tô vendo nada. Vou trocá-lo. Agosto é 4 a 5, tá caçando. Aí eu já boto novo. Ele bota 5, mano. Tem, tem 2 slots, tem 2 slots. Agosto é uma boa opção pra Fábula. Pra Fábula não, pra Gnome. É uma ótima opção. Que soninho. Salve, salve. Já vou indo. Boa noite e boa live. Amanhã tô colando. BLW por o conteúdo de toda a noite. Só o que agradecer a vocês dois. Falou... T-T-T-T-T-9. 9.999. 9.999. T-T-T-T-T-9. T-T-T-T-9. Bi-bi. Abraço, Reflex. Boa noite, minha próxima. Já acabou. Já acabou. Já acabou. Olha pelo fone, mano. Seja bem-vindo da live aí. Quer dizer só falar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu fiz em 17 bonecos e parei, tá bom? Fiz no primeiro dia só e já é. Eu me arrependi, nunca mais eu posso não. Vale mais a pena caçar, mano. Eu só fiz porque a pessoa chama sabe. Vou tirar o cara das azuras. Vou brincar lá na West, rapaziada. O carinha tá de push nas azuras, não vou tirar ele. Mancado. Conheço, conheço sim, sopro. Ai, muito bom, sopro. Belezinha. Sim, eu também acho, não quero. Também acho. Sim, eu também acho. Não, pior que eu falei pra ele que se ele não quisesse fazer, eu fazia pra ele. Aí se empolgou e fez. Stay tuned in. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E para ele? E para ele? E para ele? E para ele? Olha o louco! E para ele? Não tem coisa para ele. Então vai! Vixi! Isso ótimo! Bacana! Exótico! E aí, The Wolf! Tudo bom mano? Bom dia, bom dia! Como é que você está meu consagrado? E aí? E aí? E aí? E aí? Bom dia, mano! Tranquilinho? O que você está meu mano? E aí? E aí deixa a gente entristecido. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É zoado mesmo, deu ovo. É puxado, mano. Não é do curto, não. Fico boladíssimo. Tenho um tempo sem jogar e sem Twitch. Mas o que aconteceu com o RP? Ainda tenho o RP. Ainda tenho o RP, mano. Agora é um RP. Estava caçando a gorinha com o RP. Seja bem-vindo à live, Promex. Não, não tenho a TC, mano. Mas dá uma exclamação ao TC aí que é o TC mais barato do mercado, mano. Ih, fala que foi a gente que indicou. O cara faz um preço bacana dessa. A exclamação, Coins. Vamos tacar a hora. Eu devolvo o médio. Depende da sorte também, mas a média é um pouco a hora aqui. Não é casinho. Não é casinho. In need of connection, bridges unfolding, waters running clear, shadows hunting underground, unemerging sounds calling from the deep. Asura pra mais respeito é aqui, mas aqui também é gostosinho do caçal. E tinha um cara com um... com um... com um host lá nas Asuras, eu não quis tirar ele não. Era um Andal no CP, não era da Guild não, mas ele falou que tava de puxa, eu falei ah fica aí, pode ficar, tem B.O.D. Ah, eu vim pra Westzinha mesmo de AK, tá safe, safe. Acabou o porcão aí, amor? Já, já acabou. Eles nunca vêm pra ter caça a Westzinha, né? E aí 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 Esse Valeu pelo follow mano, seja bem-vindo a live ai, é nóis tamo junto, qualquer dúvida é só falar meu mano Seja bem-vindo Leandro Ele é o trezento vibrino, ele é o trezento que libera a Shurama de Ricos, eu não me engano É, tem o chãozinho ai pela frente, né Brno? Mas, já já chega lá, se upa rapidão A CIDADE NO BRASIL 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 São, são todos nessa pegada Só muda o elemento do clube O clube de duas mãos é energy Mas a suor de duas mãos também é ice O clube de duas mãos Só muda Bó não é isso, não é isso não é isso é isso não é isso eu não tenho nada O que é isso? O que é isso? O que é isso? É muito caro, não vale o preço nem f***, só se ele fizer café pro cara. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não é tão fácil de vender não. Não é todo mundo que tem 600kk não. Claro né. Depende da arma. Se tiver arma bis. 500k mais caça. Se não é level 600k mais. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí